Do jeito que eu tô hoje, podia aparecer de outro mundo, podia vir uma morena do outro mundo que eu beijava ela. Pensa que eu beijava aqui. Eita, meu Deus do céu. Olha! Ô, morena, você surgiu do nada mesmo na hora que eu tô com vontade de beijar na boca. Ô, minha filha, e esse seu vestido todo branco, todo amassado? Minha filha saiu de dentro de uma garrafa, foi? Você não imagina como é apertado o lugar onde eu saí. Era mesmo, minha filha, do jeito que seu vestido tá amassado. Não, não me importa não, eu lhe beijo assim mesmo. Faça o seguinte, minha filha, me leve junto com você pra esse lugar bem apertadinho. Eu não me importo não, quanto mais apertado assim pra nós dois, mas é melhor. Eu levo sim. Mas antes me dê um beijo, minha gata, porque hoje eu amanheci o dia com vontade de beijar na boca. Vem me dar um beijo, vem. Nossa, minha filha, como você tá gelada. Agora tem uma coisa, vamos beijar de verdade, pra eu lhe esquentar, vamos. Mas minha filha tá gelada, viu? Minha filha tá gelada, mas eu vou lhe esquentar, viu? Eu vou lhe esquentar, me diga, por que é que você tá tão gelada a sua? O meu caixão tá muito frio. Você tá com brincadeira, né? Mas você vai comigo, pra eu lhe esquentar. Um beijo. Você, você já morreu, foi? Me solte. Pelo amor de Deus, me solte. Vai comigo. Não, não, vou não. Vai. E nem vou beijar, ninguém bota. Solta, solta. Ah, socorro. Ah, uh, uuh! Uuh! Ah, fé, fé, fé! Ah! Ah, meu caixão! Ah, meu caixão! Ah! 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 Que medo grande! Rapaz, como é que o maluco é essa casa? Ninguém sabe bem o que disse que é a mala assombrada aqui. Que mala assombrada aqui? Não, nada. Não, 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 não. Ah, é o gosto porque é frio. Bora, gente. Tem mala assombrada aqui. Que história de mala assombrada? Não tem medo de mala assombrada? Deixa aparecer mala assombrada para ver o que é que eu faço. Vai, bicha frouxa. O que é que? Um negócio no chão, bravo Deus. Para com isso, gente. Casa maravilhosa dessa, rapaz, vai. Fica aí. Pronto, fica aí. Eu vou aqui e já venho, tá? Já volto. Neto, é tu? É tu, Neto? Eu vou aqui e vou aqui. Não sei o que é que vai ter. Uh, Jesus. Ai, que isso? Ai, que isso? Ihhh. Tá doido é doido? Cabo, vai matar homem? Oh, bicha morre. oh bicha mole rapaz tanto tempo que tu mora mais eu bicha frouxa não aprendesse ainda já tem coragem bicha morta água eu to deixei frouxa meu deus meu dedo Gê oh Gê Socorro por que him? fosse oi foi foi oi 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 foiu�� chover mücia Tô vindo! Tô vindo! Coragem! Você vai pegar o bicho! Vai pegar lá dentro do bicho! Meu Deus! Eu não quero isso, né? Eu não quero isso, né?